Enem 2005, prova amarela, questão 13. Diretores de uma grande indústria siderúrgica para evitar o desmatamento e adequar à empresa as normas de proteção ambiental, resolveram mudar o combustível dos fornos da indústria. O carvão vegetal foi então substituído pelo carvão mineral, entretanto foram observadas alterações ecológicas graves em um riacho das imediações, tais como a morte dos peixes e dos vegetais ribeirinhos. Tal fato pode ser justificado em decorrência. Bom, opção por opção. Letra A. Da diminuição de resíduos orgânicos no riacho, reduzindo a demanda de oxigênio na água. Diminuição de resíduos orgânicos. O carvão deixou de ser vegetal e passou a ser mineral. Não vai ter nem o problema de desmatamento para a obtenção do carvão. Então não tem como reduzir os resíduos orgânicos. Você aumenta assim os resíduos inorgânicos provenientes da combustão. Letra B. Do aquecimento da água do riacho, devido ao monóxido de carbono liberado na queima do carvão. O monóxido de carbono pode até gerar aquecimento, mas é em relação a efeito estufa. E o problema é na atmosfera, não na água do riacho. O que poderia aumentar a temperatura do riacho é a liberação de calor diretamente para a água do riacho. Letra C. Da formação de ácido clorídrico no riacho a partir de produtos da combustão na água, diminuindo o pH. O que é a introdução de ácido clorídrico? Diminuiria o pH. Só que não tem como existir resíduos de ácido clorídrico na queima de carvão. Cloro não é um dos componentes do carvão, nem do vegetal, nem do mineral. Letra D de dado. Do acúmulo de elementos no riacho, tais como o ferro, derivados do novo combustível utilizado. O cara não vai queimar hematita, que é o minério à base de ferro. Ele vai queimar carvão mineral. O carvão mineral pode ter que conter impurezas, não o ferro. A principal impureza do carvão mineral é o enxofre. Daí vem uma das principais causas do uso do carvão mineral. A chuva ácida, que é a liberação de compostos sulfurados de caráter ácido na atmosfera. É o que ele fala na letra E. Da formação de ácido sulfúrico no riacho a partir dos óxidos de enxofre liberados na combustão. O enxofre pode formar na combustão SO2 ou SO3. O SO3 reagindo com o vapor d'água na atmosfera gera chuva ácida. Se isso for borbulhado de alguma maneira no riacho, vai reagir com a própria água do riacho, gerando o ácido sulfúrico. Que é um ácido forte, diminui bastante o pH da água, aumentando a acidez que pode levar à mortandade dos peixes e das plantas e animais ribeirinhos que ele cita. Então a resposta da questão, letra E. E uma observação, quando ele fala no começo da questão, os diretores de uma grande indústria siderúrgica, para evitar o desmatamento e adequar à empresa as normas de proteção ambiental, resolveram trocar o combustível, tirando o carvão mineral, vegetal, para carvão mineral. Eles aumentaram o problema, porque eles ocasionaram mais impactos ambientais ainda. Além do CO2 que seria liberado por qualquer um dos dois carvões, ele também vai liberar SO3 que ele cita na letra E.